Oi, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa mega, hiper, diferentona, entendeu? Vocês já viram aí no título, então eu não vou ficar enrolando. Eu vou alisar o meu cabelo. Definitivamente? Não, obviamente, né, gente? Eu adoro meus cachinhos, porém... Porém, entretanto, porém... Eu estava esses dias fuchicando as minhas fotos, assim, falando Nossa, gente, eu nunca fiz nada de diferente no meu cabelo, Eu nunca fiz nada, nunca pintei, nunca fiz nada. Eu já cheguei a fazer chapinha no meu cabelo, mas faz, tipo, quase 10 anos isso. Acho que a última vez que eu fiz chapinha no meu cabelo eu tinha uns 10, 11 anos E agora eu tenho 17. Então, tipo assim, faz muito tempo, entendeu? Muito tempo, não lembro nem como é que eu fico. Eu não faço ideia, gente. Pra mim vai ser uma mudança muito radical. Como eu falei, não é definitivo, né? Mas dá pra dar umas biscoitadas, tirar umas fotos, gravar um vídeo, não é mesmo? Dá pra fazer uma coisa diferente. Então, eu quis dizer diferente de conteúdo também. Que eu gravo pra vocês e aí todo mundo fica feliz. Mas, enfim, antes de começar o vídeo, no caso, já começou. Mas antes da gente ir pro assunto do vídeo, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Perdi um pouco a minha respiração. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Não perdi, gente. Tô toda perdida. Segue lá no meu Instagram também, que se eu não tô aqui, eu tô por lá. Se eu não tô por lá, eu tô por aqui. Vou postar umas fotinhos lá. Eu acho, né, gente? Se eu conseguir tirar. Se eu conseguir tirar umas fotos bonitas, eu posso. Se não, eu não posso. Tô prometendo aqui, nem sei se eu vou fazer. Mas é isso. Vou lavar meu cabelo. Não vou mostrar essa parte pra vocês, porque o vídeo é alisando o cabelo. Não é lavando o cabelo. Já tem vários vídeos aqui no canal como eu mostrei lavando o cabelo. É normal jogar água, shampoo, condicionador. Penteia. É isso, entendeu? Ignora essa mancha aqui na minha testa, que é idiota aqui. Foi tentar mexer na espinha, sabe? E aí, tá aqui, gente. Uma bela mancha marrom na minha cara. Mas tô muito acelerada porque eu tô com pressa. E é isso, gente. Vamos lá. Acabei de lavar meu cabelo, gente, como vocês podem ver, entendeu? E hoje eu tô até com o horário, gente. Hoje eu tô muito chique, tô até com o horário aqui. Agora são quatro horas. Acabou de dar quatro horas. Quatro e um, exatamente. Vamos ver que horas que eu vou acabar, né? Eu nem falei pra vocês, gente, que eu explico as coisas tudo errado, né? Mas enfim, quem vai fazer chapea em mim, gente, não sou eu. Porque eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade de fazer chapea no próprio cabelo. Quem vai fazer é a minha mãe. E eu espero que ela consiga acabar antes das seis e meia. Porque seis e meia, eu tenho que sair aqui de casa pra buscar a minha irmã. E minha cunhada na escola. E eu ainda tenho que levar minha cunhada no ponto de ônibus, entendeu? Que é um pouquinho longe. Ou seja, se minha mãe não terminar antes das seis e meia, eu vou levar lá pro ponto com o cabelo metade cacheado e metade liso. Vai ser uma coisa bem bonita. Mas enfim, gente, espero que em duas horas e meia, né, dê pra terminar. Porque senão, me ferrei. É isso, gente. Vamos lá que eu tô ansiosa. Não sei se eu vou ficar feia, se eu vou ficar bonita. Qual que vocês acham que eu vou ficar, gente? Feia like e linda like também. Porque o que importa é o like. Mas eu acho que eu vou ficar estranha só. Porque faz tanto tempo que eu analiso meu cabelo que eu vou ficar muito esquisita, tô com certeza. Tirando a toalha aqui, gente. Olha o tamanho que tá meu cabelo cacheado e molhado. Seco ele fica mais ou menos aqui. É, mais ou menos aqui. Ó. Qual tamanho vocês acham que vai ficar, gente? Será que vai ficar muito grande? Será que não? Eu nem mostro as coisas direito, né? Parece uma retardada. Mas enfim, ó. Tá esse tamanho, gente. Nossa, tá grande? Eu não sabia que tava desse tamanho. Ó lá, ó. Tá assim. É isso, gente. Tô nervosa. Vou começar agora. Mamãe tá ali, ó. Vai me filmar. Tô filmando já. Tô filmando já. Tô filmando já. Tô filmando já. Gente, quem sou eu? Quem sou eu? Seis e vinte agora, eu tenho que sair daqui de casa daqui dez minutos pra ir buscar as meninas. Não tá completamente finalizado, minha mãe ainda vai me ajudar a cortar as pontinhas aqui do meu cabelo, pra dar uma ajeitada, que é como é que tá as pontas do meu cabelo, gente. Quando faz a chapinha, né, dá pra perceber mais, que elas tão secas, né? Quando ele tá cacheado, não dá pra perceber tanto. Aí a gente vai dar umas cortadas ainda, dar uma ajeitada, mas como eu tenho que sair de casa, meu Deus, eu tô muito feia, como eu tenho que sair de casa, ela deu uma aceleradinha ali pra eu poder buscar as meninas na escola. E pra quem quer ver o comprimento, né, gente, olha isso aqui. Olha o tamanho que ficou. Misericórdia. Gente, olha a minha barriga, ficou até assada. De tanto tempo que eu fiquei sentada. Ficou até marcada, mas ó, gente, tá meio esquisito, né? Não tô muito acostumada, não. Então, tô me achando meio esquisito. Agora são sete e meia. Pra vocês a vida é fácil, né, gente? Pra vocês é um segundo, já acabou tudo. Enfim, são sete e meia agora. Já busquei as meninas na escola, já dei mais uma ajeitada no cabelo, cortei. Nem mostrei pra vocês, porque foi meio rápido, assim, sabe? Até esqueci, deixei o celular carregando. E agora eu vou fazer um desfile. Entendeu, gente? Porque eu sou chique. Quem é essa Juliette de Chernobyl, viu, gente? Meu Deus, quem é essa? Vou até mudar meu nome, porque eu não me chamo mais Bianca. Tô muito estranha. Ai, toda linda, toda top modelo, nossa senhora. Glória a Deus. Como nós abala no nosso jeito de silicone. Um, mas assim, ela também abala como uma top modo, que ela é mesmo e eu conheço. Linda, igual a Barbizinha. Essa Barbie girl, review of your age. Ai, gente, o que vocês acharam? Meu Deus, eu tô me achando muito, muito, muito esquisita. Muito esquisita mesmo. Agora, tô dando mais uma acostumada, mas ainda tô me achando esquisita. Eu já sou meio esquisita, né, gente? Só que quando você muda, fica mais esquisito ainda. Putei uma argola, passei um rímel nos olhos, entendeu? Pra fazer uma biscoitagem. Vou tirar umas fotinhas, entendeu? Amanhã eu vou tirar mais. Vou ficar com esse cabelo aqui, gente, por 15 dias. Brincadeira, vai ser uns 3 dias só. Inclusive, eu vou gravar pra vocês voltando pro cacheado também, tá, gente? Então, fica atento aí no canal que vai ter os dois vídeos, né? No caso, já tá tendo esse daqui. Depois vai ter o outro. Dei uma arrumadinha na cara, passei um rímel, no caso, né? Coloquei só um rímel, uma argola. Pra fazer uma biscoitagem, gente. O que vocês acham? Deu certo? Tá bonito? Parece cabuza preta do nada. Acabei de gravar minha biscoitagem, gente. E vim finalizar o vídeo por aqui, né, gente? O vídeo foi esse. Eu alisei meu cabelo. Acabou o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Me segue lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá. Se eu não tô por aqui, eu tô por lá, entendeu? E fique atento no próximo vídeo, tá, gente? Que vai ser o Voltando Pros Cachos. Entendeu, gente? Porque eu não vou ficar assim pra sempre. Vai ser só por uns três dias. Então, fica atento no próximo vídeo, que vai ser o Voltando Pros Cachos. Não sei se vai mudar alguma coisa. Vai ficar uma definição meio feia. Se ele vai ficar meio torto, assim. A gente não sabe ainda, né? Tem que ver o outro vídeo pra ver. Mas, enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!